Olá meus amigos e amigas, eu sou Dino Oliveira, técnico em informática, técnico em eletrônica e pedagogo com experiência em educação social. O objetivo deste vídeo é ajudar as pessoas que compraram este volante da Logitech e não estão encontrando tutoriais para ajudar a configurar no PC, no computador. Especialmente a configuração da sensibilidade, que é muito determinante para uma boa jogabilidade. O modelo da Logitech, a Logitech dispensa apresentações, é uma das melhores neste segmento. E o volante é este aqui. O modelo dele é o Waysing Wheel. A caixa dele é esta aqui. Uma excelente opção, que vem originalmente para o Playstation 2, mas com o adaptador que vem na caixinha, que é este que está aqui, você conecta no cabo dele, que é para o Playstation 2, você conecta o adaptador e o adaptador vai na porta USB, 2.0. O conteúdo da caixa é composto pelos manuais, garantia, manuais, em diferentes idiomas, português também, em muitos outros idiomas. Aqui também as ventosas, para fixar na mesa, para ficar bem firme. Eu não utilizo, porque eu bolei ali, eu criei um suporte bem interessante e não preciso das ventosas. Também vem este adaptador para utilizar no PC, no computador. Este aqui é o adaptador para utilizar no PC. Ele é original para usar no PS2. Este é o conector original dele, para utilizar no PS2. Mas aí a gente utiliza este adaptador, são duas portas, você escolhe uma, conecta, bem conectado, claro. E isto aqui é que vai para o PC, porta USB 2.0. E também nós temos, claro, o volante e os pedais. Para quem for utilizar ele nas pernas, você pode só puxar isto aqui, e aí você acaba tendo ali a possibilidade de usar ele nas pernas. É legal, só que eu criei um suporte, ali numa estante. E fica bem melhor, eu gostei mais deste suporte, eu uso este computador só que numa TV. Conecto ele numa TV e ele fica do lado, inclusive para alguma função que de repente não foi possível usar aqui, aí eu acesso do lado rapidamente. Tá bom? Este volante possui doze teclas que nós podemos utilizar na nossa jogabilidade, tá bom? Doze, sendo um, dois, três, quatro. Este três e quatro também são as mesmas aqui de baixo, tá? Do acelerador e do freio. Então aqui é três e aqui é quatro, e aqui é três e aqui é quatro. Então se você for utilizar os pedais para acelerar e frear, você não vai utilizar mais o três e o quatro aqui de cima, tá bom? Na sequência a gente tem aqui o cinco e o seis, a borboleta sete, borboleta oito aqui da direita, aqui embaixo nove, dez, onze, doze. Aqui os direcionais, tá bom? Aqui o botão para a gente fazer ali a seleção da sensibilidade, que eu vou já ensinar como faz, tá bom? Então como é que eu ligo? Como eu começo? Inicialmente tudo desligado, tá bom? Computador, volante, tudo desligado. Então eu vou primeiro conectar os pedais no volante, aqui, não é difícil, tá certinho aqui. Depois eu vou ligar o computador ou o Playstation. Vou utilizar aqui ó, o adaptador USB e vou conectar no computador. O controle deve estar ligado, para isso o botão mod a gente pressiona e a gente percebe que ligou. Vou abrir o jogo. Eu já testei em vários jogos, todos os jogos que aceitam o controle, com certeza vão aceitar o volante também. E nós vamos fazer a mesma configuração para o controle, é a mesma para cá, tá? Não tem segredo. E eu vou utilizar aqui o Need for Speed Carbon, que está dando bem certo. Se a princípio der errado, você apertar o Enter e não aceitar isso aqui, a gente pode fazer isso aqui, se você tiver na dúvida se o volante foi reconhecido pelo computador. Você pressiona as teclas Windows e R, vai digitar joy.cpl. Eu até já digitei ali, já fiz esse teste, mas vamos de novo, joy.cpl. Aí você vai dar um Enter. No meu aqui está aparecendo dois. O primeiro não apareceu nada, eu fui no de baixo e deu certo. Eu seleciono esse de baixo, vou em propriedades e surge essa tela. Isto aqui nos dá a possibilidade de ver se está tudo funcionando. Se o Windows reconheceu o volante, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui utilizar o eixo, ó. Eixo X, agora eixo Y. Aqui eixo X, aqui eixo Y. Eu vou aqui no teclado, nos botões, olha. Um, dois, três, quatro. Tudo funcionando. Olha, eu vou no cinco. Vou no seis. Vou aqui no sete, aqui atrás, ó. Sete. Vou no oito. Olha, tudo funcionando. Vou no nove. No dez. No onze. No doze. Os direcionais, ó. Aqui, ó. Tudo funcionando. Está vendo? Então, está tudo ok. Você confirmou que o teu computador, que o Windows, ele reconheceu o volante. Então, eu volto para o jogo. Tá? E eu vou lá em opções. Deixa eu... É, está dando para ver, né? Opções. Eu vou selecionar controles. É, aqui ele já abriu para mim o USB joystick. Se você abrir e tiver aqui o teclado. Ó, tiver o teclado. Cara, nós não vamos configurar o teclado. Nós vamos configurar o joystick. Tá? Pode haver aqui alguma incompatibilidade? Você faz o que? Fecha o jogo. Desliga. Liga de novo. Que aí dá certo. Se acontecer, você vai selecionar, por exemplo, acelerar. Eu vou acelerar onde? Eu gosto de acelerar aqui. Eu gosto de usar os pedais. É bom. Aí eu dou um Enter. Aonde eu quero. E vou apertar aqui, ó. 3. Beleza? Olha o 3. Já apareceu lá para mim. Já está configurado. Eu vou aqui para a marcha ré. Selecionando o teclado. Ou mesmo aqui nas teclas de navegação. Dou um Enter. Eu vou agora pressionar aqui, ó. 4. Já foi o 4 para lá. Está vendo? E assim eu vou. Freio de mão. Onde é que eu vou deixar o freio de mão? Eu vou colocar o freio de mão aqui. No L2. Eu vou dar um Enter. Você faz como quiser, tá bom? Configura como quiser. Eu não vou passar a marcha. É muito rápido. Vou deixar no automático. Então eu vou usar esse número 8 aqui. Essa borboleta número 8 para o Nitro. Então eu vou botar aqui. Vou pressionar o 8. O básico deste jogo está aqui. Eu vou agora finalizar. Vou voltar. E vou lá para o meu perfil. Carreira. Continuar a carreira. Vamos ver se o comando não funciona. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque... Deixa eu botar aqui o C. Acelerando. Eita, eita. 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 Foi para frear. O ré. Olha. Sensibilidade aqui está bacana. Eu vou... Mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar tempo. De como fazer a configuração. Deixa eu terminar ali. Da sensibilidade. Ele vai perder. Porque, claro. Eu não estou dando seguimento. Mas a sensibilidade. Para a gente jogar melhor. É aqui, ó. Nós vamos fazer assim. Nós vamos pressionar. O botão mod. Por 3 segundos. Olha. Vai ficar piscando aqui. E eu vou selecionar nesses aqui. A sensibilidade que eu quero. O 1. Ele pisca lentamente. Se é um ajuste... Eu gosto do 1 e do 2. Depende do jogo. Então, eu vou no 2. Ele já pisca mais rapidamente. No 3, pisca bem mais rápido. E no 4, mais rapidamente ainda. Eu costumo utilizar este aqui, ó. Está ótimo. No máximo, este aqui. Então, eu vou deixar no 1 mesmo. Claro, este botão está sempre pressionado. Agora, eu solto ele. Beleza, gente? Então, é assim que a gente ajusta. Normalmente, é este número 1 ou número 2. Estes aqui ficam muito sensíveis. Você não consegue nem dirigir corretamente. Mas, um destes dois é melhor. E você vai perceber que a jogabilidade é excelente. Então, fica a dica. Eu espero que seja útil. E que você aproveite o seu volante com estas instruções. Especialmente, o que diz respeito ao ajuste da sensibilidade. Que vai proporcionar uma jogabilidade bastante prazerosa. Um forte abraço. Curte e compartilhe com os teus amigos.